Palavra Estava gorda Eu estava... Estava fortezinha, de facto Estava um bocado mais forte Mas... Forte é o tarjeta-borda Estava... Estava gorda Agora está bem Estava inchada Estava... E gorda Bem, também Era bem assim, acho eu Estava balofa Pronto, estava balofa Via-se que, não sei Parecia uma porca Parecia uma banhosa Muito... Às vezes lucideira Pronto... Era, era, era Às vezes fazia-me lembrar Uma mula Fazia-me lembrar uma mula De gorda Uma pança grande E pesaduna Pronto... Não sei, não sei Estava... Olha, estava nojenta Pronto, estava nojenta Que era... Olha, a pessoa Olhava-se para si E... E dava vontade de vomitar Não é que... Parecia que largava Rosma Não sei Era... Parecia que era sebo Que tinha agarrado à pele Ou... Era uma... Era uma coisa... De... 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 Sentiu-se mal, com certeza Isto... As dietas é no que dá também Tchau 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 Tchau